Música Durante a sessão ordinária da Câmara Municipal, o primeiro secretário, o vereador Delei Pinheiro, entregou moção de congratulação à responsável pelo projeto Lenços de Luz, Annelise Peralta. Atuando há quatro anos em Campo Grande, o projeto trabalha a autoestima das pessoas que fazem tratamento contra o câncer, através de doações de bonés, boinas, bandanas, toucas e lenços. A distribuição é feita a todos os hospitais que atendem pacientes com câncer. Esse projeto é um projeto que chama Lenços de Luz, ele nasceu na dor e se fortaleceu na fé. É um projeto que a gente leva os lenços, boinas, bonés para os hospitais no momento que eles estão fazendo a quimioterapia. Um momento de dor, um momento de... que às vezes não temos esperança nesse momento, mas ali é o momento que a gente conversa, distrai essas pessoas, entrega os lenços. A gente tem que fazer uma observação, porque os homens também fazem quimioterapia. E às vezes a pele fica muito ressecada. E a gente precisa desses bonés, dessas doações de boinas principalmente, porque boina é um material fofinho, então não vai machucar a pele, né, que está ressecada, por todos esses motivos. Então, assim, a gente leva... sou autorizada a levar no hospital regional e na Santa Casa, é onde a gente realiza o nosso trabalho. É uma entidade que ela aproxima essas pessoas que são infectadas por essa doença, que nos levam muitas vidas aqui na nossa cidade. E o que que eles fazem? Aproxima eles lá dentro da entidade para que eles tenham esse lenço, para que eles tenham esse adorno, porque muitas pessoas ao perder o cabelo, ao perder os pelos, eles se escondem dentro de casa e ali fica naquela solidão. E o que eles fazem é trazer com que essas famílias venham para dentro da entidade, se interajam ali junto com as outras pessoas e saem com o seu adorno ali para que ele se sinta melhor. Legenda Adriana Zanotto